O SHOW DO GARFIO PROBLEMA DE GRAVIDADE Estou a caminho do quadrante Gama 9, Murray. A reserva do gerador está baixa. Preciso encontrar um lugar onde eu possa parar por uns dias para recarregar. A Terra? O que tem para fazer lá? É o planeta mais chato da galáxia. Faz com que o trissetor azul pareça um festival esverdeado, se é que me entende. É, acho que tem que ser lá mesmo. Fica bem no caminho. O John vai chegar em casa a qualquer minuto e vai fazer o jantar. Eu queria que ele corresse. Eu não como a... Duas horas, quinze minutos e três segundos. Quatro segundos. Cinco segundos. O John chegou. Ele foi se inscrever para um trabalho de cartunista. Dá para saber pela cara dele se ele foi contratado ou não. É, eu estou achando que não. O jantar não vai demorar para sair, pessoal. Logo não é rápido o suficiente. Você pode fazer logo ser mais rápido. Eu não sei por que estamos apressando, John. Já reparou como a comida dele tem estado ruim? Especialmente quando ele está desempregado e deprimido. Algumas vezes é difícil saber o que ele preparou. O que você acha, hein, garoto? Carne, peixe ou massa? Eu acho que é frango, xaomim ou pudim de chocolate ou então os dois misturados. Eu acho que eu preciso de uma banana de emergência. Tem que existir por aí quem queira contratar um cartunista. Alô, John Arbuckle? Arbuckle? Aqui é Edgurman. Você me conhece. O melhor crítico culinário do mundo e um cara bem popular. Então, escuta aqui, queridão. Me disseram que você é cartunista. Bom, eu era. Quer dizer, eu sou. Eu quero um cartunista que aceite um bom salário para fazer desenhos no meu novo livro de receitas. O quê? Um bom salário? Mas antes eu tenho uma perguntinha. Você cozinha bem? Como assim? Você quer saber se eu sei cozinhar? Tenho minha própria opinião sobre o assunto. Bom, sim, eu sou um ótimo cozinheiro. Não é essa a minha opinião. Escuta aqui, eu vou jantar hoje à noite na sua casa. Se eu gostar do que servir, o trabalho e o bom salário serão todos seus. Sabe o meu endereço? Ótimo. Vejo você às oito. Garfield, eu vou arrumar um trabalho com um salário fabuloso. Sabia que conseguiria. Só preciso preparar um jantar maravilhoso. Sabia que não conseguiria. Ai, do que eu preciso? Ah, os ingredientes. Preciso ir ao mercado comprar os ingredientes. Eu vejo vocês daqui a pouco. Nem as bananas deles são tão boas. Ufa! Eu me esqueci. Esse planeta tem gravidade. Vamos ver o que tem por aqui. Casa! Árvores? Eu vou esconder minha nave. Quer saber o quanto isso é ruim? Eu e você não queremos comer. Você está certo. É muito ruim. Esse cheiro... Isso tem cheiro do urânio enrugado que a minha mãe fazia. Gostou disso aí, amigo? Oi, gato extremamente obeso. Essa é a melhor comida da galáxia. Bom, se você quiser mais, o cachorro não vai comer o dele também. Deixa comigo. Olha, Waddy. Eu já estive muito faminto, mas nunca tanto assim. Vamos ver se o John deixou mais aquela coisa no fogão. Quanto mais o nosso amiguinho comer, menos vai sobrar pra gente. Murray, eu até poderia gostar dessa terra. Se não fosse por toda essa gravidade. É gravidade. A terra é péssima nisso. Interrompemos este desenho do Garfield para um momento educacional. Diga a eles pra não se preocuparem. Vai ser bem rápido. Não se preocupem. Será bem rápido. Muito obrigado. Isso é pra aqueles que não sabem o que é gravidade. Gravidade é um fenômeno natural em que objetos com massa atraem uns aos outros. Eu vou repetir porque eu também não entendi nada. Tem alguma coisa a ver com objetos grandes atraindo objetos pequenos. A terra é um objeto grande, então objetos pequenos são atraídos por ela. Segundo a história, a gravidade foi descoberta por um homem chamado Isaac Newton, no século XVII. Dizem que tudo começou quando caiu uma maçã na cabeça dele. Bom, mas não foi exatamente assim que aconteceu. E aí, amigão, que tal dar o jantar do seu gatinho? Hum, parece que eu vou ter que fazer as coisas com minhas próprias patas. Maçãs. Bom, não são lasanhas, mas devem servir. Aqui estamos. O que aconteceu? Eu estava dormindo e você caiu, meu querido gatinho. Hum, por que será que você não caiu para cima? Poderia ser a força da gravidade. Então, concluindo, a gravidade é a razão pela qual as coisas caem e fazem bom. Então, Isaac Newton formulou a teoria de como a gravidade funciona. E do motivo de não flutuarmos para fora do planeta. Ele ficou famoso em todo o mundo, mas é claro, o gato dele não levou nem um pouquinho do crédito. Assim, explicamos o que é gravidade e por que ela é uma coisa boa. Isso conclui a parte educacional do nosso programa. Não se preocupem, não teremos outras dessas até a próxima temporada ou talvez até a outra. Voltemos à nossa história. Eu não gosto dessa gravidade, esse negócio de andar no chão. Sem gravidade, eu me sinto muito mais livre. Está na hora de usar o velho dispositivo eliminador de gravidade. Ótimo, igualzinho ao meu planeta. O John colocou um bolo no forno. O último que ele fez ficou parecendo o chumbo. Espero que esse esteja leve. Ah, nada mal. Rod, pare de brincar. Você é um cachorro, Rod. Cachorros não voam. Não, Rod. Vocês não voam. Assim como gatos também não voam. Então pare de flutuar dessa maneira. Rod, essa é uma daquelas sequências de sonho malucas que fazemos de vez em quando no programa. Eu também não. Ei, Rod, olha. Eu não estou caindo. Tente fazer isso. Ai, perdi a hora. Fiquei tempo demais no mercado. Eu não vou conseguir chegar em casa a tempo de cozinhar alguma coisa para o Sr. Gourmand que me faça ganhar aquele salário. Talvez o Garfield e o Rod possam distrair o hotel chegar. Rod, poderia flutuar até lá e ver quem é. Olá, querido, sou eu. São oito horas e eu não gosto de esperar na hora da refeição. Peça não. O Sr. Gourmand já chegou. Vou dar a volta e entrar pela porta dos rufos. Garfield! Olha, John, eu descobri uma coisa tão divertida quanto dormir ou comer. Meus tomates, minhas cenouras, meus repolhos. Acho que o John é muito pesado para flutuar desse jeito. Será que a minha bateria já acabou de recarregar? Arbacal, o que está acontecendo? Arbacal, meu jantar está pronto? Esse lugar está ficando cheio. Talvez seja a hora de checar a bateria. Vou desligar o meu eliminador de gravidade. Ah, que bonito trabalho você fez na mesa. Ótima maneira de se preparar uma salada. Que péssima maneira de se cair de cabeça. Ah, e olha só para essa fritada. Já posso ver como será perfeito depois que você aquecer. Aquecer? Ah, claro, aquecer. Eu já estou indo aquecer, Sr. Gourmand. Bom, enquanto isso, eu vou começando pela sua esplêndida salada. Tudo pronto para partir. Estou dizendo a você, Odd. Eu não faço a menor ideia do que aconteceu. Mas eu acho que eu sei quem faz. Você aí? Uhul! Eu achei que era você. O que aconteceu lá em casa? Aquilo foi você que fez? Foi sim. Espero que tenham gostado. Olha, a comida estava ótima. Se eu voltar algum dia, posso comer aquilo de novo? Pode fazer a gente flutuar de novo? Fechado! Tchauzinho! Tchau! Puxa, isso foi incrível. Eu nunca teria acreditado. Não, não flutuar. Alguém gostar da comida do John. Ah, Margot! Isso está delicioso! A fritada está pronta, Sr. Gourmand. Ah, o cheiro está divino. Está contratado. Eu não vou pagar um bom salário para você. Eu vou pagar um salário fabuloso. É, dois alguém gostam da comida do John. Bom, isso serve para mostrar, Odia, que às vezes dá tudo certo. Volta logo, meu amigo! Eu não vou pagar um salário para você, senhor. O Show do Cárpio O Asteróide Explosivo Ah, é muito bom vê-lo outra vez Você está muito bem hoje Eu sou amigo da lasanha É hora de comer Isso é outra gente Nós não podemos permitir que isso passe em branco Vigrança! 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 Isso é revoltante, ó glorioso líder Aquele monstro laranja continua a devorar os nossos semelhantes Tem razão, general Mas felizmente a galáxia logo estará livre dele E de todo o seu planeta Se não fosse impossível, eu diria que acabei de ver um ravioli voador por aqui Opa! Mais devagar Te peguei É isso Ravioli ou ravioli? Transmissão interrompida A criatura laranja desprezível acaba de comer nosso aparelho de espionagem Vigrança! 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 Povo de Parma Como líder Ordenei que aquele monstro laranja diabólico e todo o seu planeta Fossem destruídos de uma vez Operação Asteróide Explosivo Eu vou aprovar Preparar! Lançar! Doutor Bonkers! Doutor Bonkers! O radar detectou um objeto bem grande se movendo em direção à Terra Ah, isso não me parece nada bom Puxa! Isso realmente não é bom E aí, quer assistir ao palhaço Binky? Não, no meu contrato disse que ele não pode aparecer nesta série Interrompemos a programação para uma notícia urgente Este é o Doutor Tadeus Bonkers Doutor, pode repetir o que acabou de dizer? Certamente Um asteroide gigante está em rota de colisão com a Terra O quê? Isso! Ele irá se chocar com a Terra em exatamente 13 horas, 13 minutos e 13 segundos E irá destruir o mundo inteiro Estamos coordenados! Estamos coordenados! Mas existe uma chance Temos uma nave espacial que poderia voar até o asteroide e destruí-lo antes que ele nos alcance Graças a Deus Falou tudo O problema é que não há ninguém que caiba dentro dele para pilotá-lo A cabine do piloto desta espaçonave foi desenhada por um ex-cartonista? Isso! E por algum motivo, ele desenhou estes trajes espaciais nos tamanhos de um gato obeso e um cãozinho cabeça oca Nossa única esperança é encontrar alguém que caiba nesses trajes Porque só eles poderão pilotar a nave espacial e salvar o mundo Vocês não precisarão comandar a espaçonave Tudo será controlado e monitorado daqui da Terra Ótimo, não temos com o que nos preocupar Assim que a espaçonave pousar no asteroide, vocês vão saltar e posicionar a cápsula explosiva Péssimo, temos muito com o que nos preocupar Para ativar o explosivo, vocês só precisam pressionar o botão da cápsula Depois, vocês terão 10 minutos para retornar à espaçonave e deixar o asteroide antes que ele exploda Boa sorte, vão precisar A espécie humana conta com vocês, rapazes Se eu pertencesse a essa espécie, ficaria preocupado Nove, oito, sete, quatro, três O que houve com os números seis e cinco? Nossa! Nossa! Logo, esse planeta selvagem e maléfico será reduzido a um monte de cinzas Glorioso líder, um objeto não identificado está voando em direção ao asteroide explosivo É uma espaçonave primitiva e parece que vai pousar no asteroide explosivo Onde? Estamos a milhões de quilômetros da Terra A milhões de quilômetros da civilização E pior de tudo, a milhões de quilômetros da pizzaria do Vito E eu acho que eles não fazem entregas assim tão longe Muito bem, rapazes Posicionem o explosivo, ativem-no e voltem para a espaçonave imediatamente O que ele acha que vamos fazer aqui em cima? Esperar o caminhão de sorvete passar, é? Onde? Está sentindo um cheiro familiar? Se não fosse impossível, eu diria que... Opa! É isso! Foi o que eu pensei, Odd Este asteroide é uma almôndega gigante É isso! Estamos em uma asteróndega O que ele está fazendo? Ele está comendo o asteroide? A sonda da espaçonave analisou a composição do asteroide Ele é feito de carne bem temperada Só mesmo o Garfield para achar a maior almôndega do universo Você está pondo a missão em perigo Posicione a carga explosiva Quieto, estou comendo Será que a criatura vai realmente conseguir comer todo o asteroide? Vai, com certeza Eu já o vi jantando antes Ele é insaciável Houston, temos um problema Olha, como ele vai conseguir voltar para a espaçonave? Há uma maneira muito fácil Gostaria de saber qual é Odd, eu não consigo voltar para a espaçonave Alguma ideia brilhante? Claro que não, você é o Odd A ideia mais brilhante que você já teve Foi correr atrás do próprio rabo por nove horas Acho que a espaçonave já vai decolar Garfield ficará sozinho no espaço sideral Obrigado, Odd Eu sabia que você pensaria em alguma coisa Na verdade, eu nem imaginava Só disse isso para fazê-lo se sentir bem Muito bem, Odd Você salvou a vida do Garfield Na verdade, não O asteroide agora é o Garfield A Terra está mais uma vez ameaçada Estou desinchando cada vez que sobe um arroto Impressionante! Ele está quase no seu tamanho normal outra vez Nosso planeta está a salvo Cadê o Garfield? Socorro, socorro! Seja bem-vindo, Garfield Você foi um verdadeiro herói Eu fui mesmo E você está me devendo muito Eu vou fazer uma lista Estou morrendo de fome Alguém quer comida italiana? Tudo bem, fique à vontade Vamos comer sem você Eu conheço um boteco Eu não vou tocar em nada comestível Por um bom tempo Especialmente Ele disse comida italiana Lembra que eu costumava dizer Que eu iria até o fim do universo Por uma lasanha? Pois é, eu fui Ovo de Parma Mais uma vez o monstro laranja diabólico venceu Mas ainda não acabou Haverá uma continuação e nós teremos a nossa revanche Que eu iria até o fim do universo 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 O Show do Gárfio O GRANDE ESPIRRO Ah, eu adoro esses dias em que as flores estão se abrindo e as folhas das árvores estão verdes. E por mais incrível que pareça, elas não são de plástico. Este é o tipo de dia em que deveria ser emoldurado e pendurado numa galeria de arte. É o tipo do dia em que nada pode me tirar da paz e tranquilidade do meu leito de flores. Garfield, o almoço está servido. É o tipo do dia em que as flores podem esperar porque o almoço está pronto. Oi, oi. Qual é a boa? Me conta depois o que eu quero comer. Tomem, rapazes. Eu que preparei. Rápido. Cameraleta. Obrigado, Odd. Eu não sei o que aconteceu. Estou espirrando a toda hora. Enfim, por favor. Não, não é a toda hora. É só quando você está por perto. Muá. Será que eu sou alérgico a gatos? Não, o senhor pode ficar tranquilo. O teste prova que não é alérgico a pelo de gato. Mas eu fico espirrando toda vez que o Garfield está por perto. E eu não estou espirrando agora. Tem certeza, doutor? Bom, de acordo com isto, o senhor é alérgico a algumas coisinhas. Antílope, flores silvestres amarelas e aspargos grelhados. Não a pelo de gato. Então por que espirro quando estou perto do Garfield? Há uma possibilidade. Hoje à noite vai passar na TV um programa sobre isso. O senhor deveria assistir. Às vezes o espirro não é causado por resfriado nem alergia. Às vezes é causado pela repressão da raiva. Raiva? Mas eu não tenho raiva do Garfield. Bom, pelo menos não o tempo todo. Veja, raiva reprimida é a raiva que a gente esconde. Às vezes a gente esconde tão bem que nem nos damos conta de que ela está lá, mas ela precisa sair de algum jeito. E às vezes ela sai em forma de espirro. Olha só, quanta baboseira. Ora, se for esse o caso, você deve lidar com a raiva ou livrar-se daquilo que o deixa com raiva. Vamos jantar. Fiz um delicioso peru assado com todos os acompanhamentos. Ai, aquele doutor é doido. Eu não estou com raiva do Garfield. E não é isso que está me fazendo espirrar. Garfield! Você comeu todo o peru do Jotá? Quer dizer que comeu todo o purê de batata, o recheio, o suflê e os bolinhos de milho? Mas será que você não tem vergonha? Por acaso deixou alguma coisa pra gente? Toma, faça um pedido. O meu pedido vai ser outro peru. Consegui meu pedido. Mas eu posso ser alérgico ao Garfield. Tem que existir uma cura pra esses espirros. Eu estou pesquisando na internet, Yod. Não esqueça, tudo o que nós lemos na internet é a mais pura verdade. Esse site está dizendo que usar alho ajuda a parar os espirros. Preciso de alho. Uma dúzia de bulbos de alho. Isso vai acabar com os meus espirros. A Liz não vai chegar perto de mim por um mês, mas isso vai acabar com os espirros. Ai, eu preciso tentar alguma outra coisa. Disseram na internet que um banho quente acaba com os espirros. Ai, parece que está funcionando. Engraçado, eu vim encher a banheira, mas quando eu cheguei aqui ela já estava cheia. Então eu entrei na água. O que está fazendo na minha sopa de caranguejo? O que está fazendo na minha sopa de caranguejo? Tudo dentro da vermelha. Isso vai acabar com os espirros. Ah, deve resolver. Fique parado. Estou colocando a manteiga derretida. Já chega. Amanhã de manhã, eu... Olha o consultório daquele doutor que apareceu na... Como eu disse no programa, Sr. Arbuckle, espirros podem ser causados por raiva. Me conte tudo sobre esse seu gato. Bom, ele dorme? O que mais? Ah, ele come. Sim, sim. O que mais? Só isso. Só isso? Bom, às vezes ele atormenta o coitado do Waddy e o carteiro também. Aham, aham. O que ele faz para atormentar o cãozinho? Ele faz tudo. Na semana passada, por exemplo, ele pegou uma caixa de gelatina em pó e despejou tudo na vasilha de água do Waddy. Aham, não sei. Entendi. E você ficou com raiva do gato por causa disso? Com raiva? Bom, talvez um pouco, mas não. Eu não tenho raiva do Garfield. Bem, você também disse que ele atormenta o carteiro? Ah, sim. Quase todos os dias. É como se o Garfield ficasse esperando por ele. Outro dia, ele pegou o aspirador de pó. Bem, isso o deixou zangado com o seu gato, Arbuckle. Seja sincero. Sim, eu... Não. Eu não deixo essas coisas me incomodarem. Mas teve um dia que foi quase... Foi há umas três semanas. Eu sei. Você está pensando que o caminhão de sorvete vai passar a qualquer minuto e que você quer um. A resposta é não. N-A-O-T-I-U. Eu não estou com vontade de sair na rua. Nossa, pelo som, parece que o caminhão de sorvete está bem perto. Pode me dar um dinheiro para um sorvete sabor lasanha? Bem, Sr. Arbuckle. Está muito clara a causa dos seus espirros. Não consegue admitir que está com raiva do seu gato. Eu estou com raiva do meu gato? Eu não queria dizer isso, mas o senhor tem razão, doutor. Eu estou com raiva do meu gato. Eu estou com muita raiva do meu gato. Diga mais uma vez, Arbuckle. Eu estou com raiva do meu gato. Mas tem que admitir na frente de todo mundo. Estou com raiva do meu gato. Mais alto, Arbuckle. Estou com raiva do meu gato. Quem está gritando desse jeito? Alguém que está muito furioso com o próprio gato. Ele está mesmo furioso com o gato? É, está muito furioso com o gato. Estou com raiva do meu gato. Deve ser aquele tal de Arbuckle. O dono do gato que come toda a lasanha. Eu consegui, doutor. Enfrentei a minha raiva. Admiti que estava com raiva do meu gato. Excelente, meu rapaz. Agora precisa fazer mais uma coisa para ficar livre desses espirros para sempre. Ah, qualquer coisa. O que é? Bom, agora, é claro, vai se livrar do seu gato. Mas é claro, eu vou me livrar do meu gato. Então não vou espirrar e... Me livrar do meu gato? Me livrar do Garfield? É claro. Ele o faz espirrar. E como admitiu, está furioso com ele. Mas eu não posso me livrar do Garfield. Seria igual a ter que me livrar do meu braço direito. Pense bem, Arbuckle. Se não tiver coragem de se livrar do seu gato, sabe o que vão falar para você? Sei. Vão falar saúde pra caramba. Obrigado, doutor. Que rapaz estranho. Não entendo por que ele não quer se curar dos espirros. O paciente já foi ótimo. É o nosso aniversário de casamento, sabia? E você tem que me levar até a casa da minha mãe. Tá bem, querida. O John chegou. Pode. Eu cheguei à conclusão de que eu andei realmente irritando o John. Sério. Eu tenho um ataque de consciência pelo menos uma vez ao ano. Vou dar a ele um presente pra me desculpar. Garfield. Descobri que o motivo de eu estar espirrando é porque estou com raiva de você. Bom, eu tomei uma decisão. Não importa o que você faça, eu nunca, nunca mais vou ficar com raiva de você. Não importa o que eu faça, puxa. Tá bom. Toma, isso é pra você. Oh, você colheu flores pra mim? Que legal, Garfield. São tipos diferentes de flores. Tem margaridas, narcisos, flores do campo amarelas. Flores do campo amarelas? Isso mesmo, flores do campo amarelas. Tem um montão lá fora. E eu simplesmente adoro dormir e rolar sobre elas. Você tem rolado sobre flores do campo amarelas? Eu sou alérgico. Essas flores. Era isso que estava me fazendo... Espirrar. Eu tentei todas aquelas coisas pra parar de espirrar. Fui ao médico e... E foi tudo por causa disso. Ah, eu tô com raiva de você, Garfield. Não importa o que você faça. Ah, eu nunca ficarei com raiva de você. Puxa vida, não durou muito tempo. Estou com raiva do meu gato! Oh, pobre homem. Parece que ele pegou um resfriado. Ou talvez seja alérgico a flores do campo amarelas. Estou com raiva do meu gato! Estou com raiva do meu gato! O show do gato! GATINHO MIMADO GATINHO MIMADO Peraí, fica calmo, Odin. É só uma picadinha. O que foi? Medo de tomar uma vacina, cãozinho medroso. Será que você não pode ser um pouquinho mais corajoso? Prontinho. Viu? Não foi tão ruim assim. Mas ele estava tão apavorado, tão assustado. Mas que bebezão. Por que a gente não aproveita que o Garfield está aqui e dá a vacina dele também? É uma boa ideia aproveitar a viagem até aqui e me dar logo a minha... V-V-Vacina! V-Vacina! GATINHO MIMADO GATINHO MIMADO Vem aqui! V-Vacina! Minha nossa, que barulho horrível é esse? Prontinho. Eu quero um advogado, eu quero um advogado chamado Murray. Chama a sociedade de prevenção da crueldade contra mim, chama! Já foi? É, não foi tão mal assim. Com licença, por favor, quem é o veterinário? Sou eu, em que posso ajudá-la. Ah, você não precisa me ajudar. Eu sou a senhora Vanguelt e sou tão assustadoramente rica que não preciso de ajuda. Mas você pode ajudar o meu pobre príncipe Orloff. Olá, príncipe Orloff. E qual é o problema dele? Ele tosse. Duas vezes, devo dizer. Rápido, chama a ambulância. O médico do príncipe Orloff viajou. Estou contando muito com você para curar a minha coisinha fofa da mamãe. Ah, senhora Vanguelt, eu estou vendo que não tem nada de errado com a sua coisinha fofa da mamãe. Ele só precisa se exercitar. O quê? Esse é o meu gato, Garfield. Ele não fica só sentado em casa o dia todo. Ele tenta ficar. Bem, eu não quero que nenhum gato meu fique assim como ele. Todo gato precisa correr e brincar. Para o seu conhecimento, as patas delicadas do príncipe Orloff não pisam no chão. Bom, talvez já esteja na hora de pisarem. Bem, já vi que você não serve como veterinária para o príncipe Orloff. Vamos, Doss. Vamos levar o príncipe Orloff para casa e colocá-lo na cama. Sim, madame. Que absurdo. Pode imaginar um gato vivendo assim? Sendo carregado e sendo servido o tempo todo. É, eu estou tentando imaginar. Vou, eu vou retornar a casa. O príncipe Orloff está bem, Doss. Eu o acomodei com cuidado no banco de trás. Eu, eu, eu estou em pé. Eu não estou numa daquelas almofadas idiotas. E agora? Olha só para mim, eu estou andando. Eu estou, eu estou andando. Ai, mamãezinha, se você pudesse me ver agora. Eu estou realmente fazendo algo sozinho. Olha, Roger, seria realmente ótimo ter uma vida assim. Criados para te servir, trazendo comida quando você tem fome. Olha o seu almoço, Garfield. Ah, e eu lavei e afofei as almofadas da sua cama. É, não seria ótimo ter alguém te servindo o tempo todo. Não, é horrível. Ah, você se sente tão indefeso. Ai, sempre dependendo de outra pessoa. Por que está fora da sua almofada? Eu não aguentava mais ser servido daquela maneira. Eu não quero morar naquela mansão nunca mais. E, sabe de uma coisa, eu estou com um pouco de fome. O que você comia lá? Bom, ontem à noite nós comemos lagosta, crevete com molho branco e escargoa e gorgonzola. Toma, prova isso aqui. É bem melhor. Isso, isso é a melhor coisa que eu já comi em toda a minha vida. Como é que é mesmo o nome disso? É uma iguaria importada chamada lasanha. Toma, tem mais oito lá no forno. Ai, minha nossa. E aí, qual é a sua diversão? Minha diversão? Foi o que eu pensei. Bem, vou te mostrar o que significa essa palavra. Opa, vamos fazer de novo. Mais forte, Oddy! E com a forte! Você tinha que vigiá-lo o tempo todo. Lamento, senhora Vangels. Eu vou chamar a polícia. A sua ligação é muito importante para nós. Diga a eles para procurar em todos os lugares. Ah, meu gatinho fofo da mamãe. Não pode ficar sozinho nem um segundo. Ah, isso é uma maravilha. Ela nunca deixou ver. Como é que se chama isso mesmo, hein? Televisão. Uh, você sabia que ela nunca me deixou ver televisão? Que programa maravilhoso é esse que eu estou vendo agora, hein? Se chama comercial de desodorante. Uh, eu vou experimentar isso quando eu transpirar. Eu vou sair. Até mais tarde, Garfield. Até mais tarde, Oddy. Até mais tarde, Príncipe Orlof. Príncipe Orlof! Ai! Ai, a essa altura, a dona dele deve estar desesperada. Alô, Liz. Lembra daquele gato que levaram à sua clínica hoje? O gato da almofada. Peraí, ele o quê, John? Ele está na sua casa? O que o Príncipe Orlof está fazendo na sua casa? Rápido, nos dê o endereço. Eu vou levar você lá no Vito para provar as deliciosas pizzas de peperoni e cogumelo. Ai, eu nunca me diverti tanto na vida, Garfield. Eu não vou voltar para aquela mansão nunca mais. Eu tenho a impressão de que você vai. Não ganha! Pare! Temos que levar você de volta. Peguem-no! Tragam minha coisa fofa de volta para mim. Aposto que ele vai voltar para o parque. Vamos, Oddy. Podemos pegar um atalho. Meu bebê! Por que será que meu bebê está fugindo de mim assim? Grafild, Oddy! Tem alguém aí? Acho que eles foram para o parque. Ah, isso é ainda mais divertido que ver comercial de desodorante. Olha lá, ele! Vamos pegar ele! Ele estava em cima. O que vamos fazer? E agora? O que vamos fazer? Vamos tirá-lo de lá. Príncipe Orlov! Desça dessa árvore agora mesmo! Eu subi nessa árvore! Olha, eu me arrisquei de verdade! Madame, tem algo errado com o príncipe Orlov. Ele está diferente. Está mesmo. É alguma coisa com a cara dele. Mas eu não sei bem o que é. Um sorriso? Olha, então é isso! Ele está sorrindo! Mas, na verdade, ele nunca sorriu antes. Espera, será que ele está... feliz? Essa seria a minha receita para o seu gato, senhora Vangelt. Um pouco menos de mimo, um pouco mais de vida. Ah, sargento! Como vamos fazer o boletim disso? Não vamos fazer! O comandante não vai acreditar! Estávamos certos! Ele está sorrindo! Ah, meu príncipezinho! Temos que fazer você se divertir um pouco na vida e não só ficar sentado num almofado o dia inteiro. Bom, Garfield, eu acho que você ajudou a livrar seu amigo de viver numa mansão, de ser servido e de nunca poder sair e viver a vida. É, aposto que você detestaria esse tipo de vida, não é, Garfield? Eu disse que aposto que você detestaria esse tipo de vida, não é, Garfield? Estou pensando no assunto. Inscreva-se. O Show do Garfield Cheio de grãos Parece que o carteiro está colocando gasolina barata de novo Ah, fica parado, tá? Ah, não! Você não vai a lugar nenhum! Você vai ficar comigo Peguei Ora, ora, estamos saltitantes hoje Volta aqui Ei, eu já disse pra voltar aqui Eu tenho que entregar você A correspondência, Arbuncle O problema é seu agora Tenha um mau dia Olha, Garfield Um presente do meu amigo Pablo que mora no México O que será que é? Tem uma forma simples de descobrir Abra o pacote Parece ser algum tipo de grão Seu amigo Pablo é muito generoso Um grão? Talvez ano que vem ele mande uma passa inteira Meu amigo Pablo me mandou este grão, Odin Está vivo? Ou está tendo uma crise de soluço Garfield, não fique parado aí Faça alguma coisa com este grão ambulante Eu pareço um caçador de grãos Já sei Eu vou falar com o Pablo e descobrir o que foi que ele me mandou Vai em frente, Odin Muito bem Os gatos são muito espertos pra fazer esse tipo de coisa Mas que negócio é esse, Pablo? Está quicando por toda a minha casa É um grão saltitante americano, meu amigo Pensei que fosse gostar Eles são muito divertidos Desde que nenhum idiota resolve engolir um Ah, não Depois a gente se fala, tá? Pode Você está bem? Não tem nada de errado? Ah, isso não é bom Talvez não Mas é bem engraçado Garfield, temos que segurá-lo antes que ele destruiu a casa toda Boa colocação Consegui Não, garquei Pega ele, pega ele Pega ele, pega ele Eu disse pra pegar ele, não eu Não, garquei Peguei ele! Boa pegada. Aqui, segura firme enquanto eu descubro o que fazer. Não, não, cuidado! Não, não, não! Não, 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 não! Para aí, socorro! Não, não, não! Calma, calma! Eu sou um gato! Eu preciso... Eu quero... Eu quero devagar! Não, não! Não, não, não! Não, não! Conte para o Dr. Whipple o que o incomoda. Bom, é que eu tenho medo de cachorros desde pequenininho. E agora vejo cachorro por todos os lados. Nem posso sair de casa. Sei. Bom, precisa entender, Sr. Snitzel, que os cachorros são criaturas totalmente amigáveis. O cachorro é o melhor amigo do homem, não se preocupe. Está ali, está ali. Um cachorro, do lado de fora da janela. O que foi, Sr. Snitzel? Pare com isso, homem. Não estou vendo cachorro nenhum, afinal estamos no 18º andar. Não, Sr. Snitzel, eu diria que está sofrendo de uma ilusão canina básica. Não é incomum, uma vez eu tratei de um homem que insistia em ver seu Cocker Spaniel no cereal. Coitado. Pior caso de ilusão canina que eu já vi. Cachorros. Cachorros numa janela do 18º andar. E essa agora? Tem um cachorro do lado de fora da minha janela no 18º andar? Você pode pelo menos dar uma quicada lá no Vitor para pegar umas fatias de pizza. Caça cachorro usual, a seu dispor, chefe. Estou aqui na ronda procurando por vira-latas perdidos. Eu acho melhor encontrar um. Você não pega um cachorro desde agosto. E aquele era um bicho de pelúcia. Carrocinha! Carrocinha! Se eu não pegar um cachorro logo, o chefe vai me rebaixar para as inspeções de piolho nas coleiras. Carrocinha, tem um cachorro assustador com uma língua enorme correndo a cidade e me aterrorizando. Quer dizer, aterrorizando as pessoas. Cachorro assustador, ponte. Ah, no céu! Ele acabou de passar pela minha janela no 18º andar. É. Eu acho que alguém vai jogar uma rede em você, amigo. Não! Não! Olha! Ele está ali! Tem certeza de que é um cachorro? Para mim, ele parece mais um canguru. Você é um caçador de cachorros. Faça seu trabalho e pegue ele. Deixa comigo. Lá, voa aí! Tudo bem. Fica calmo, Whipple. E vai repetindo. Cachorros são seus amigos. Cachorros são seus amigos. Cachorros são seus amigos. Pronto. Problema resolvido. Nunca mais vou sentir medo de cachorros. Os cachorros estão atrás de mim. Quem soltou os cachorros? Quem soltou os cachorros? Oh, e como eu vou encontrar o Woody e o Garfield? É. Acho que eu só preciso seguir o rastro de caos e destruição. Não! 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 Ah, o Woody! Olha para os dois lados antes de ficar na rua! Ah, eu espero que eu tenha o código de área do México. Alô, Pablo? É o John de novo. O que se faz quando alguém, por acaso, engole aquele grão? Quem poderia ser tão estúpido? Mas se engoliram, a única solução seria quicar o grão para fora. E teria que quicar bem forte. Obrigado, Pablo. Puxa, esse meu amigo não ajudou em nada. Não me divirto tanto desde o jardim de infância. Não me divirto tanto para fora. É. Tchau, tchau, tchau! Tô... demitido? Tá. De novo. Ainda bem que isso acabou. A única pergunta é o que fazemos com isso. Eu acho que eu tenho uma ideia. Próximo prato, por favor. Obrigado, eu acho que eu vou querer torta de maçã e depois disso assistimos TV juntos. O que você acha? Obrigado, grãozinho. Se não funcionar, sempre posso fazer uma sopinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho